24 horas com a gente! No vídeo de hoje vocês vão acompanhar 24 horas junto com elas. Só que hoje o 24 horas é diferente, né? Sim. Por quê? Porque hoje é dia de desfile! Uhul! Hoje é dia de desfile e elas já estão assim, com uma roupa por baixo, com esse roupão rosa, e tá chegando uma pessoa, uma equipe, aqui na nossa casa que vai fazer cabelo. Aham, já tá lá embaixo, tá? Esperando pra entrar. Que vai fazer cabelo, maquiagem, depois a gente vai trocar o look e partir o desfile. Partiu! Ai, meu Deus, vocês estão nervosas? Tô! Será que vai ter muita gente lá hoje nesse desfile? Ai, não sei. Ai, não sei, então vamos logo? Vamos! Vamos, 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 porque a pessoa já tá lá fora, já buzinou e a gente tem que ir agora! Ó, a campainha já tá tocando! Bora! Bora que a galera já chegou pra produzir vocês! Vai ser a primeira hoje, Manu? Vou! Mentira, você vai ser a primeira nada, você vai ser a primeira no cabelo e Manu vai ser a primeira na maquiagem. Já sabe qual penteado você vai fazer? Já sei, eu vou fazer uma grancinha nesse lado aqui, assim, e uns cachos no resto do cabelo. Ah, tá. Então eu vou filmando os bastidores aqui, depois eu mostro o resultado final. Você, Lorena? Tem maquiagem. Maquiagem? Será que vai dar jeito? Começou a fazer o cabelo, Manu, ela já tá dormindo. Olha isso, gente. Onde é que eu tô? Acorda! Manu já tá dormindo. Peguei ela que ela nem percebeu. Lorena preparando a make, tirando as oileiras, que ela adora tirar sempre as oileiras, que ela diz que tem muita. Tem, Lorena? Tem. Sério? Por que você não dorme, não? Por que a culpa do meu pai? Por que a culpa da oileira do seu pai? Porque a genética dele. Ah, porque você pegou a genética dele. Entendi. Mas nada que a maquiagem não resolva, né? Cura da sombra. A Anu ainda tá nos cabelos. Gente, ela continua dormindo. Acho que ela ouviu agora e fechou a boca. Manu? Ouviu? Nossa, que lindo. Já está ficando cheio de cachinhos aqui atrás. Lorena tá ficando lindo esse brilho aí. Olha, gente, que bonito. Eita que ela tá ficando diva. Que olha é esse, hein, gata? Ah, que chique. Eita que linda. Olha esses cachos. Arrasou. Não mexe muito não, Manu. Não mexe muito não pra desmanchar, Manu. Só daqui a pouco. Olha pra mim, vira. Amém, Manu. Gente, já terminei de fazer meu cabelo e agora eu vou pra parte da maquiagem. Gente, eu tô muito animada. Se vocês acham que o resultado vai ficar bom, eu acho que eu vou ficar linda no final. Então bora logo fazer, porque daqui a pouco já eu desfile. Agora vai começar a fazer a make dela. O cabelo já tá finalizado. Agora ela vai pra maquiagem. Gente, vocês não vão acreditar. Ela pediu uma maquiagem muito exagerada com batom vermelho. Mas eu vou aproveitar na hora que ela dormir e eu vou falar pra menina não fazer. Batom vermelho? Tá doida de batom vermelho? Vou falar pra ela fazer a maquiagem mais suave. Alô? Mas na hora que ela dormir eu falo com a menina pra ela não escutar. Agora a Lorena começou a fazer o cabelo dela. Como que você vai querer o cabelo, Lorena? Como vai ser? Cacheado, normal. Cacheado, normal? É, eu vou fazer penteado. Vai fazer uns cachos. Claro que tá fazendo penteado. Você já tá fazendo penteado. Você tá fazendo uns cachos que nasceu. Já é um penteado. Não é, Juliana? Já é um penteado, é? Ah, então vai ser todo cacheado. Não quer deixar lisão, não. Vamos olhar atrás e olhar como tá ficando os cachinhos dela. Bora ver. Ih, gostei, Lorena. Mas vai dar um trabalhão fazer isso tudo, hein? Um pouquinho de cabelo, né? Um pouquinho, né? Quase não tem cabelo. Quase não tem cabelo. Mas vai ficar lindo, gente. Manu quase pronta. Só nos últimos detalhes. Manu, depois que estiver pronta, você não vai poder dormir, não. Porque se você dormir, você vai borrar a maquiagem. Você vai esquecer. Vai sonhar, vai coçar o olho. Ah, é verdade. Eu vou sonhar. Eu tô assim, Manu. Não, não pode. Senão você vai borrar. Você não vai poder dormir mais, não. Manu já terminou a make. Lorena aqui tá quase terminando o cabelo. Olha como tá ficando, gente. Manu, vem ver como tá ficando o cabelo da sua irmã. Vem cá. Olha desse lado aqui. Caramba. Muitos cachinhos, né? Muitos cachinhos. Tipo o seu. Só um pouco mais que ela tem mais cabelo. A equipe da produção já foi embora. Elas já estão praticamente prontas. Só falta colocar roupa. E agora elas estão almoçando. Ué, mas vai ter almoço lá no evento. Mas não vai dar tempo. Come em casa. Come em casa porque não vai dar tempo. A Lorena tá ali comendo um tomate aqui do lado. Não tô entendendo nada. Cadê o feijão? Não comeu o feijão? Não comeu o feijão hoje. Manuela. Tá ali almoçando também. Qual foi a comida de hoje? Arroz, feijão, dois ovos. Arroz, feijão, dois ovos e salada? É, ué. Quem fez ovo pra você? Porque não tinha nem comida pronta. Meu pai. Teu pai que fritou e fez? Gente, deram o jeito delas. Porque eu tô passando minha roupa pra me arrumar também. E aí, Marlon que fritou ovo ali, esquentou, botou e tão comendo. E vambora, que a gente não pode chegar atrasada. E a maquiagem vai sair não, né? Não. Não, gente. Maquiagem não vai sair. Depois só escova o dente pra não ir com bafo de comida. Mas sem molhar o redor do rosto. Porque senão vai tirar a base. E aí passa um batonzinho. E vamos embora e partir o evento. Eu vou registrando pra vocês. Que cara é essa, gata? Tá pensando na vida? Aham. Sim. Vou dar um spoiler pra vocês do look que eu vou usar no desfile, gente. Ó. Rapaz. Que look vocês acham que é de Manu? Que look vocês acham que é de Lorena? Vocês vão abrir o desfile e vocês vão fechar o desfile. Então, tem uma roupa aí que é pra abrir o desfile e tem outra que é pra fechar o desfile. Igual Lorena. Tem uma que é pra abrir o desfile e tem outra que é pra fechar o desfile. Tá aqui, gente. Qual vocês acham? Vocês acham que essa roupa, vinho, é Manu ou Lorena? Essa aqui é junto com essa aqui. Manu ou Lorena? Esse aqui é um vestido. Manu ou Lorena? Esse aqui é um casaco que já tem uma blusa e uma bermuda que não tá aqui. Dei um spoilerzão, hein? Dei um spoilerzão. Mostra, pessoal, a bota que a gente comprou ontem. Gente, olha essa bota que eu vou usar como meu look. Olha. Vocês não sabem ainda qual é. Essa bota. Ela amarra. Tem um puxadinho aqui. Tem um puxadinho aqui. Eu achei ela bem bonita. Olha esse salto. Olha esse salto. E a outra? Mostra a outra. A outra é mais estilosa ainda, gente. Olha isso. Pega ali, Manu. Gente, olha essa aqui. Olha esta bota. Olha que lindo. Bico fino de salto. Manu. Saltão também. Que isso. Vai ficar um arraso. Vai ficar um arraso. E a de Lorena? Olha o tamanho da bota de Lorena. Pega aí pra mostrar. Pega 40 isso aqui. Olha o tamanho dessa bota, gente. Olha o tamanho. É gigante. Com salto também. Ela vai ficar maior ainda. Vai mesmo. Ó, gente. Então agora eu vou deixar elas se arrumarem. E depois eu volto dando pequenos spoilerzinhos. Pegando só a parte de cima, né, Manu? É. Pro pessoal não ver tudo. Ver tudo só na hora do desfile. Eu já dei uma espiadinha lá. E tá muito lindo o lugar, Manu. Tá muito lindo. Então vai. Vai se arrumar. Quantas? Sim. Cadê seu batom, Manu? Nem passou o batonzinho? Tá levando aqui na bolsa, Manu. Tá levando na bolsa? Ah, tá. Então, gente. Estamos indo a caminho do desfile. Não vou filmar a parte de baixo agora. Mas Lorena vai terminar de botar uma blusa, um casaco. Manuela também vai terminar. E partiu, né? Para. Agora. Partiu. Chegando lá eu filmo mais pra vocês. Nosso Uber já tá aqui. Fecha a porta aí. Gente, daqui lá demora uma hora e meia. Estamos indo. Chegamos no local. Não exagera, não. Senão vai ficar muito vermelho. Chegamos no local do desfile. Manu tá ali retocando o batom. Você tá de brinco, Manu? Tô. Botou brinco? Lorena também tá aqui. Manu tá no batom. Lorena tava retocando também alguma coisa que eu não sei o quê. E o batom, já retocou? Não. Lorena vai retocar o batom. Manu passou o batom. Agora ela tá passando ali um gloss por cima. Por favor, não porra. Não suja o dente. Para com isso, garota. Você vai desfilar, não vai ficar em casa, não. Você tá retocando até rímel. Meu Deus do céu. Esses olhos aí gigantes, ele tá retocando até rímel. Vai, me dá uma olhada com esses olhos gigantes. Arregala aí. Credo. Que isso. Dá até medo. Calma. Calma. É que termina aí pra gente ir. Chegando no evento, gente. Tá tudo lindo. Agora você vai pro YouTube, tá? Agora ela vai pro YouTube. Vai, vai. Dá um oi aí, dá um oi aí. Oi, gente. Dá um oi aí. Chegamos no evento, gente. As meninas estão ali com a Fabiana, que é a diretora da marca. Com a Ariane, que é a organizadora do evento. Aqui tá a equipe de filmagem. E tá linda. Momento foto, gente. Lorena tá com a marca da Koi. Cara, eu amei essa cor em Lorena. Tá muito linda. Ó. Momento foto de Manu. Agora ela tá ali fazendo a foto. A galera tá aqui fazendo foto, vídeo. Olha que lindo que ficou. Amei. Elas estão fazendo a chamada de vídeo com a Duda e com a Alice, que são as filhas da Fabiana, que acompanhou as meninas. Alice. Oi. Olha com quem que eu tô. Eu quero... Tá quase na hora do desfile começar. Vocês estão nervosas? Você tá o quê, Manu? Eu tô muito nervosa. E você tá nervosa? Acho que sim. Acho que sim. Olha só, vamos aproveitar pra dar umas piadinhas nos looks que estão pendurados ali antes de começar. Ai, olha esse de coração. Que lindo. Lorena. Manu, vai ficar linda. Essa aqui é a Paquito ou é Koli? Essa daí? É Koli. Ah, então é mais o tamanho de Lorena. Olha esse casaco, Lorena. Pega, pega. Será que você pode trocar aí e botar esse? Será. Será que dá tempo? É qual o tamanho? Vê qual o tamanho que é. Vê qual o tamanho que é. Rápido, 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 Lorena. Antes que alguém veja. 14. Cabe? Então vai, vai. Abre aqui, Manu. Abre aqui. Enquanto você abre, eu vou ver com Manu o da parte do tamanho dela. Cadê, Manu? Cadê? Ai, Manu. Olha que lindo, Manu. Olha esse de estrelinha aí atrás. Encosta em você. Vê se cabe em você. Não acho que cabe em você. Ai, Manu, que lindo. Mas eu acho que não cabe, Manu. Esse daí é qual o tamanho? Esse daí deve ser... 12. Conseguiu? Conseguiu? Lorena conseguiu, Manu. Será que vai caber o 14? Ué, mas você vai desfilar assim com os dois casacos? Tá, que isso? Não dá certo. Você vai botar o quê, Manu? Não, Manu, mas não é seu tamanho. Manu, olha essa jaqueta. Vira pra cá. Gente, que coisa mais linda. Você vai pegar também pra vestir? Gente, mas será que pode, Manu? Essa daí ainda é uma coleção que vai lançar ainda, Manu. Será que cabe? Isso daí deve ser tamanho 10 anos ou 8 anos. Você já tá no 14, 12? Nem sei mais. Mas você tá no 12, Manu. Caraca, achei linda. Manu, ficou pequena pra você. Ficou pequena, Manu. Não, Manu, tira. Ficou pequena, ficou pequena. Ficou pequena. Ó, tem outra aqui. Manu, olha essa. Manu, olha essa. Que linda. Lorena, encosta essa aqui em Manu pra ver como é que fica. Manu é um vestido com uma jaqueta. Ai, eu amei essa, Manu. Amei, amei. No final, a gente passa aqui de novo. Mas será que já tá na hora do desfile começar? Acho que tá, amor. E agora? Então ajuda a sua irmã a arrumar. Bota no lugar, bota. Pra ninguém perceber que a gente fez essa bagunça. Essa aqui, Lorena. Bota ali, Manu, junto com as vinhas. Ninguém pode perceber que a gente fez essa bagunça. Ai, meu Deus. Bota aí, Manu, rápido. Já tão chamando Manu e Lorena pra desfilar. Vambora, 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 vambora. Gente, aqui é a parte de onde vai acontecer o desfile. Olha que linda essa parte ali. As crianças estão aguardando ali pra desfilar. Manu vai abrir o desfile. Acho que ela vai desfilar lá naquela pontezinha, eu acho. Aí ela tá dando as orientações ali agora pra Manu. E a gente vai aguardar pra ver como vai ser. E eu vou ficar lá dentro pra poder filmar. Manu, vinda! Linda! Linda! A Anu já desfilou com esse look e agora tem que fazer o quê, Manu? Agora tem que trocar. Tem que trocar e você tem que entrar correndo com o outro. E cadê seu pai que não traz outro look? Meu pai não vem logo. Caraca, a Marlo foi lá no carro. Faz aí a foto com ela que eu vou atrás do seu pai. Lorena, eu vou atrás do seu pai. Gente, Marlo tem que ir no carro pegar o outro look. Que Manu já vai entrar com outro look. Cadê ele que não vem logo? Isso, Marlo. Tem que ser rápido. Correndo, é correndo. Meu assistente tá de mala rosa, tá muito devagar. Você é meu Uber, meu assistente. Vamos rápido, rápido, rápido. Manu tem que trocar, gente. Tem que botar o outro agora. Manu já trocou o look. Será que vai dar tempo? Tomara, né? Manu agora já tá com o segundo look. E aí, vamos ver se vai dar tempo ainda. Ou se já passou a sua vez na passarela. Vamos lá acompanhar a Manu, gente. Vamos ver se vai dar tempo ainda, Manu. E a chuva, e a chuva. Será que deu tempo, Manu? Ela já saiu correndo. Vamos ver se vai dar tempo, gente. A Manu agora tá aqui na fila do Açaí. Vai começar o desfile dos meninos. E daqui a pouco o desfile de Lorena. Você vai pedir um pra você e um pra Lorena? Não. Não? Ah, que maldade. Pede um pra você e um pra sua irmã, né? Tá? Aí o dela, você sabe o que ela gosta, não sabe? Pede um pra você e um pra ela. Gente, eu quero ir lá assistir o desfile dos meninos. Manu ela fugiu de lá e veio pra cá pedir a sair. Será que ela vai pegar um pra Lorena também? Ou será que ela só vai lembrar dela? E Lorena tá aguardando pra desfilar, não pode sair de lá. Aí Manu tá aqui na fila do Açaí. Ela pediu pra uns dois colocar ali, tipo... Ih, eu acho que ela vai pedir dois. Eu acho que Manu tá pedindo dois. Um pra ela e pra irmã. O dela, ela pediu granulado, colorido. E o de Lorena, será que ela vai pedir pra botar o quê? Ah, pediu pra colocar calda de chocolate no de Lorena. Calda de chocolate no dela. A Jujuba, ela pediu só no dela. No da irmã, ela tá pedindo pra botar nada. Como assim, gente? Calda de chocolate. O de Lorena, ela tá pedindo pra colocar... Ela gosta de calda de chocolate também, bota um pouquinho. Pode botar na outra um pouquinho também. Calda de chocolate no de Lorena também. Agora vamos lá ver se ela vai dar pra Lorena ou se ela vai comer os dois. Vou acompanhar ela. Vamos ver se ela vai dar pra Lorena ou se ela vai comer os dois. Manu, Manu, sua irmã tá lá atrás, ó. Vamos lá levar pra ela. Será que ela vai levar mesmo? Será que no caminho... Manu, Manu, você vai dar pra Lorena ou vai comer os dois? Eu vou comer os dois, minha irmã. Você acha que eu vou comer pra Lorena? Você pediu pra você? Não, dá um pra sua irmã. Não pode fazer isso. Anda. Dá um pra sua irmã. Olha, ela pensou em você. Ela disse que queria comer os dois, mas aí eu não deixei. Sua vez. Agora é a hora de você desfilar. Bora, bora, bora. Gente, agora tá na hora de Lorena desfilar. Não sei onde é. Vê quem tá organizando a fila aí. Não sei eu não. Aquela moça de preto ali, ó, do outro lado. A moça que tá organizando. Agora é a hora do desfile. Eu vou lá pra dentro, gente, que eu vou filmar lá de dentro pra vocês. Ela tá perdida, ela tá perguntando à moça onde que ela entra ali. E eu também não sei, não. Eu mando ir e se vira. Vai e se vira e eu fico lá do outro lado esperando. Vamos ver, gente. Vou lá pra dentro. Vamos ver se Lorena tá com cara de quem tá nervosa. Amiga, boba, tá sofrendo, tá sofrendo agora. Tá nervosa? Agora? Ih, rapaz. Já vai agora? Quase. Daqui a pouco, Lorena. Calma, tá com pressa de quê? Tá com pressa de quê? Não sei. Vai começar o próximo desfile. E as meninas já estão se posicionando lá. Porque elas vêm desfilando aqui, gente. Por essa ponte aqui. Olha que linda. E aí tem uma passarela. A galera tá entrando. E aí começa o desfile. Eu vou ficar aqui bem nesse cantinho só. Registrando tudo pra vocês. Escondidinha. Ninguém vai me descobrir aqui. Lá vem Lorena, gente. Que linda. Que linda. Que linda. Que linda. Que linda. Que linda. Você parou aí pra comer? Não. Que? É que justo o café do você vai comer. Café? Meu Deus, café. Biscoito? Não. Você volta pro desfile, garota. Tem que se alimentar. Não, não. Tem que trocar de roupa. Depois, depois. Tem que trocar. É o quê? Caiu minha comida. Não caiu não, garota. Anda. Tem que botar o segundo look agora. Bora, corre. Gente, agora a Lorena vai trocar. Porque tem o segundo look pra colocar. Bora, 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 bora. Cadê? A mala tá aí? Deixamos tudo aqui, ó. Bora trocar. Já trocou o look, gente. Ó, esse é o segundo look. Aproveitado. Deixa eu mostrar pra você o segundo look, Manu. Manu também já tinha trocado, mas eu não consegui mostrar antes pra vocês. Olha que lindo. Agora é a segunda vez. Segundo desfile, né? Vambora, 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 vambora. Manu, você desfila agora de novo? Não, 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 não. Você já foi, né? Então é você, Lorena. Calma, Lorena. Será que dá tempo ainda? Mesma correria, igual de Manu. Será que vai dar tempo? Estão te chamando, estão te chamando. Estão te chamando? Não. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tá indo, tá indo. Tem o tempo? Meu Deus. Ah, é no final de todas lá, então. Aí vai pra lá ou vai ficar aqui? Vai ficar aqui. Vai ficar aqui? Gente, deu tempo. Eu vou lá pra dentro pra poder assistir, tá bom? Não vai pegar a saída agora não, tá doida? Você vai fechar o desfile? Como é que vai começar a sair? Vai que eu vou te ficar te filmando de lá. Segunda parte do desfile, aí Lorena já tá indo pra lá. As meninas estão ali desfilando e Lorena vai fechar o desfile. Deu tempo de trocar de roupa e voltar. Graças a Deus. Agora eu vou pra lá assistir. Agora vem Lorena com o último look fechando o desfile. Gata. Arrasou. E esse look, esse look, esse look. Tem alguém nervosa aí? O que você quer agora? O que você quer agora? O prato de comida. O prato de comida ou um copo de açaí. Gente, aproveitei pra fazer um desfile especialmente pra vocês das duas juntas. Olha isso. Que linda. Meu Deus. Vem mais pra frente, cadinho. O pessoal vê mais de perto. Amei. Arrasaram. Agora, toma seu pão. A Nui e Lorena sumiu. Aí, aonde que eu acho? Quando vocês somem, onde eu acho vocês? Comendo. Comendo. Ah, eu vou filmar você também. Vocês vão pra nossa loja. Vocês vão amar. Manuela já tá enrolando pra levar pra casa. Ela tá enrolando pra levar pra casa. Ó, vão ficar nervosos com vocês. Sai daí, sai, sai, sai. Sai. Vamos assistir o outro desfile, vamos. Chegamos ao final. Temos que ir embora, né? Sim. Temos que ir embora. Eu queria filmar vocês toda hora, gravar mais as 24 horas. Vocês sumiam, gente. Onde vocês estavam? Fazendo vídeo, fazendo dancinha, fazendo o quê? O que você tava fazendo quando eu não te achava? Tô tirando foto, fazendo dancinha, estudando. Você, Manu. Ô, Lorena, tava fazendo o quê? Foto, fazendo dancinha, comendo. Mais comendo do que fazendo dancinha, tirando foto, né? Mentira. Então, finaliza aí. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, já deixa o seu like. Se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.